Socorristas do SEAT foram acionados na noite da terça-feira para atender uma vítima de queda de plano elevado em um apartamento no cruzamento entre as ruas Sócrates e Renfio, no condomínio Grelha Azul. Segundo informações, o bebê de 7 meses de vida teria caído da cama, se ferindo após a queda. Os socorristas do SEAT prestaram atendimento à criança que foi encaminhada para a UPA Brasília com uma contusão na cabeça. Bruno Rodrigo, para o portal Taroba News.